Nós vamos falar agora sobre uma situação que envolve 96 milhões de brasileiros, é o saque do FGTS. 40 bilhões de reais estão envolvidos nesta operação. E nós estamos recebendo aqui o Eduardo Rochenbach, que é superintendente regional da Caixa, agora recentemente chegando em Passo Fundo. Boa tarde, seja bem-vindo ao Café Expresso e também à cidade de Passo Fundo. Boa tarde, Thaís, boa tarde aos telespectadores, aos ouvintes. É um prazer muito grande estarmos aqui contigo e trazermos os esclarecimentos com relação a esse expressivo saque do FGTS. A gente está falando aí de quase 100 milhões de brasileiros com a possibilidade de fazer o saque. Então, quem de fato, quais as condições necessárias para fazer o saque do FGTS? Perfeito, Thaís. A Caixa, há 30 anos, é agente operadora do fundo de garantia. Todas as contas de fundo de garantia dos trabalhadores estão na Caixa. E todo trabalhador que tem conta ativa ou inativa de fundo de garantia, através da medida provisória lançada pelo governo federal, tem direito ao saque dos R$ 500. Então, de qualquer conta, o trabalhador que tiver várias contas vai sacar até R$ 500 de cada uma das contas. Qual é a diferença do saque imediato para uma outra modalidade chamada saque aniversário? É muito bom o questionamento para que a gente consiga fazer esse esclarecimento. São duas modalidades bastante distintas. Quando nós falamos de saque imediato, nós estamos falando desse saque de até R$ 500,00 por conta de fundo de garantia do trabalhador. Esse saque de R$ 500,00 não implica nada no saque posterior por motivo recisório do trabalhador. Ou seja, eu vou lhe interromper só para reforçar isso. Ao fazer o saque de R$ 500,00, de acordo com o calendário que vem sendo amplamente divulgado, se eventualmente esse trabalhador for demitido do seu trabalho, for feita uma rescisão do seu contrato de trabalho, ele terá acesso a todo o seu fundo de garantia? É isso mesmo, Thais e telespectadores. Não tem restrição nenhuma para o saque posterior em uma eventual demissão do trabalhador. E aí, até respondendo à questão anterior, qual é a diferença? Então, o saque imediato é um saque único, até R$ 500,00. Ele inicia amanhã, nós iniciamos o penúltimo, o nono e penúltimo calendário de liberação. O último calendário está disponível a partir do dia 18 de dezembro. Amanhã, para quem nasceu em setembro e outubro. Setembro e outubro, e novembro e dezembro, a liberação acontece no dia 18 de dezembro. Não é necessário que o trabalhador vá exatamente no dia da liberação. É apenas a liberação para que esse trabalhador esteja apto a receber. Esse saque pode ser efetuado até dia 31 de março. E o saque aniversário, que é diferente desse saque imediato? Perfeito. O saque aniversário, ele é uma modalidade que foi criada junto com essa medida provisória, que permite ao trabalhador receber parte do seu saldo de fundo de garantia a cada ano, no mês do seu aniversário. Trazendo um exemplo prático. Trabalhador que tiver um saldo de fundo de garantia de R$ 20 mil, ele tem direito a sacar 10% desse valor anualmente, que seriam R$ 2 mil, e mais uma parcela adicional de R$ 1.900. Então, esse trabalhador receberia R$ 3.900 a cada ano no aniversário. Então, não é um percentual fixo para cada saldo. É 10%? Para quem tem R$ 20 mil. Para quem tem R$ 10 mil, ele saca 20%. Também é R$ 2 mil, só que o adicional é de R$ 650. Então, isso é escalonado. Existe uma tabela aí que explica bem direitinho, de acordo com o saldo de cada um. Quem opta pelo saque aniversário e no futuro venha a ser dispensado do seu trabalho? Seu contrato é rescindido. Como fica o FGTS total que está lá nessa conta da Caixa? É aí que entra a grande diferença do saque imediato com o saque aniversário. Uma vez que o trabalhador optar pelo saque aniversário, e essa opção já está disponível nos canais de atendimento da Caixa, esse trabalhador vai receber anualmente uma parcela do seu saldo, e com isso ele não tem mais o direito de efetuar o saque total do FGTS no momento da rescisão. Ele somente poderá sacar no momento da rescisão os 40% da multa rescisória ser devida, ser demitido sem justa causa. O restante do saldo ele continua na conta de FGTS, sendo liberado anualmente no aniversário do trabalhador. Existe aí a possibilidade deste saque imediato passar do valor de R$ 500 para R$ 998. Certo. Já houve aí, já tramitou no Congresso, foi aprovado, e a informação que nós temos que está para sanção presidencial. Então, a partir do momento que houver a sanção dessa medida provisória, nesses termos, aí nós iniciamos o pagamento. É o que falta para começar a valer essa regra nova? Justamente, a sanção presidencial. Só que esse contingente é um número menor de trabalhadores. Então, dos 90 milhões de trabalhadores, nós estamos falando agora de 10 milhões de trabalhadores com direito a esse saque complementar se aprovado. Quem já sacou R$ 500, pois já preencheu os requisitos, já chegou no seu calendário, seu mês de aniversário, e caso o presidente venha a sancionar, ficam R$ 498 a serem sacados. Vai ser feito um novo calendário para este caso? Nós estimamos, depende se essa medida provisória for aprovada nos próximos dias, existe a previsão de que todo esse pagamento será efetuado ainda no ano de 2019. Quem nasceu em novembro, em dezembro, por exemplo, tem o prazo que se inicia para saque em 18 de dezembro, se eu não me engano. Mas não precisa retirar em dezembro. Pode retirar em janeiro, fevereiro. O prazo encerra 31 de março. É o prazo final 31 de março. 31 de março, não havendo saque, esse valor, ele retorna para a conta do FG, na mesma condição de correção, não existe prejuízo nenhum por ter sido afastado da conta do FG nesse momento. Então, até 31 de março, existe o direito do saque. Quem recebeu o crédito em poupança, precisa fazer uma operação que a gente chama de desfazimento, que é solicitar o retorno desse valor, somente para quem teve o valor creditado na primeira etapa em poupança. Tá certo. Olha, muito obrigada pelas orientações aqui, pelas explicações. Um ótimo dia de trabalho. Obrigada. Agradecemos a oportunidade e estamos disponíveis para prestar os esclarecimentos necessários.